Olá, hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020, o Grupo de Conjuntura está aqui reunido mais uma vez para um podcast. Na semana passada, nós fizemos uma pausa das nossas análises sobre as questões econômicas, em particular da política econômica brasileira, para falar da eleição do século. Pelo menos, a gente não sabe o futuro do século XXI, mas no século até aqui, certamente, essa eleição foi a eleição do século. E hoje nós vamos voltar a ela, não porque o que a gente tenha dito não tenha, de certa forma, a gente estava especulando sobre a eleição, as consequências de uma eventual eleição do Biden e, mais ou menos, o que a gente falou foi um pouco na direção do que aconteceu, mas nem de longe na intensidade do que aconteceu. Então, acho que a gente devia voltar aqui para comentar esses efeitos fortíssimos sobre os mercados financeiros, sobre o mercado de moedas, essa alta espetacular da Bolsa lá fora aqui, a queda do dólar. Vamos voltar um pouco a comentar o porquê, as implicações etc. No plano doméstico, acho que saíram duas pesquisas novas, dados econômicos, que acho que vale a pena comentar pela sua importância. A primeira delas foi a produção industrial mensal do IBGE, que mostrou que a indústria de transformação, já em setembro, no mês de setembro, já atingiu o nível de produção 1,1% acima do pré-pandemia, de fevereiro. 1,1% acima, sete meses depois. Então, no caso da indústria de transformação, foi uma recuperação em V. e, na verdade, já é 2,5% acima de setembro do ano passado. Então, o que a gente pode ver é que, naqueles setores, ou pelo menos naquele setor cuja produção está liberada, não está muito restrita pela pandemia, e onde os efeitos das políticas, do aumento de renda, estão impactando mais, esse setor está respondendo muito. Agora, a gente tem outro setor que está lá travado. Isso a gente já tem comentado. sobre essa dualidade em outros podcasts. Mas o número foi muito surpreendente, eu acho. O outro número surpreendente foi o resultado da inflação. O IPCA divulgado pelo IBGE mostrou uma taxa bastante alta, um pouco preocupante, de 0,86% no mês, e um acumulado de beirando, chegando muito próximo dos 4% em 12 meses, 3,9% e pouco. Realmente, ainda que ela recue um pouquinho nos meses seguintes, essa inflação em 12 meses, mas ela está muito acima do que se esperava. Inclusive, o INPC, que é o índice que capta a inflação para famílias até 5 salários mínimos de renda, onde a alimentação tem um peso maior e a alimentação é o carro-chefe dessa alta de preços, ali a inflação já chegou a 4,8% em 12 meses. Algo muito preocupante, porque o INPC tem um efeito de indexar várias despesas do setor público. Então, isso pode trazer problemas mais à frente, se ele continuar nesse nível, se ele não reduzir muito a partir deste nível. Então, acho que isso é uma coisa para a gente comentar também, porque, ainda que se reduza, e a gente espera isso também, mas a ideia de que a inflação está morta foi posta em cheque. Então, eu traia esses três pontos aqui para a nossa conversa de hoje. Acho que a gente podia até conversar, obviamente, pelos efeitos da eleição americana. Quem pega a bola aí? É, eu gostaria de começar só pegando esse primeiro ponto, depois a gente vai trocando ideias sobre os demais. O primeiro ponto é o impacto da vitória do Biden do lado da economia, dos mercados financeiros em particular, como é que está sendo. Aqui, o destaque é que, de fato, a vitória do Biden significou, teve um impacto muito relevante na redução da aversão ao risco, no momento do apetite para o risco dos investidores, o que beneficiou, em particular, nesse aspecto, os ativos de economias emergentes. Dessa menor aversão ao risco, o indicador que mais refletiu isso foi o comportamento, a forte reação da Bolsa nos Estados Unidos. Se a gente pegar o S&P 500, que é o principal indicador da Bolsa americana, porque pega 100 de maiores empresas, e é um indicador mais correlacionado com a Bolsa brasileira, a gente vai ver uma elevação extraordinária, de perto de 10% até ontem, hoje parece que está uma queda modesta, porque não foi, na hora que a gente olhou. Enfim, a ordem de grandeza é essa, de um aumento de 10%, na verdade, em uma semana. Então, um impacto muito poderoso. Outro indicador que, em geral, em momentos de redução da aversão ao risco, vem acontecendo, é uma queda do dólar no mundo. Essa queda, em relação às principais moedas, foi muito discreta, algum pequeno movimento de queda do dólar, na linha esperada. Essa queda foi um pouco mais pronunciada em relação às moedas dos países emergentes, e muito pronunciada em relação ao real. A gente pode comentar os indicadores brasileiros do mercado financeiro como reagiram muito positivamente na vitória do Biden, tanto Bolsa, quanto juros, futuros, quanto dólar. Só um pequeno parêntese. Em geral, a gente vinha tendo uma ideia, vinha tendo uma correlação clara nos últimos meses entre flutuações na aversão ao risco. Quando a aversão ao risco aumentava, isso significava uma queda dos juros longos, juros de 10 anos nos Estados Unidos, porque aumentava a demanda por títulos longos, e isso reduzia os juros. Então, em geral, quando aumentava a aversão ao risco, você tinha esse fenômeno. E agora o que houve é o seguinte, houve uma queda, logo depois da eleição do Biden, nos primeiros dias, dos juros americanos, um pouco na contramão do que estava se imaginando, e agora houve uma alta ontem, mas muito puxada por um fator específico, que é o otimismo com a vacina da Pfizer, na verdade. Então, só para encerrar a minha primeira intervenção aqui, depois a gente fala sobre o Brasil, por que houve essa queda dos juros longos nos Estados Unidos? Será que seria um indicador de que, ao contrário do que estou dizendo, aumentou a aversão ao risco da previsão do Biden? Não. Aí a questão foi muito específica. É que os investidores, com base nas pesquisas eleitorais, iam antecipando uma onda azul como vitória esmagadora dos democratas, inclusive ganhando no Senado. A vitória no Senado não se confirmou, a eleição ainda está totalmente fechada, porque tem dois senadores ainda em disputa, no segundo turno na Georgia, mas, de modo geral, a expectativa é que mantenha esse controle republicano no Senado. E isso significa que um dos fatores que estava puxando os juros americanos de 10 anos para cima era a ideia de que haveria uma fortíssima expansão fiscal com o Biden ao controlar o Congresso como um todo, Câmara e Senado. E a vitória republicana no Senado arrefeceu essa expectativa, não tirou de cena de jeito nenhum a expectativa de mais estímulo fiscal, mas arrefeceu essa expectativa de estímulo fiscal. Então, isso foi uma das razões que fez com que os juros de 10 anos que vêm subindo muito na esteira de achar que com um grande estímulo fiscal haveria mais crescimento, mais dívida pública para financiar o maior déficit público e mais inflação, e isso tudo jogaria no sentido de aumentar os juros longos por diferentes canais. Esse impacto específico fiscal nos juros longos um pouco foi arrefecido com a vitória dos republicanos, mas não muda o fato de que o cenário básico no mundo é de uma significativa diminuição da aversão ao risco e aumenta o apetite ao risco dos investidores por ter beneficiado economias emergentes, entre as quais a nossa. Vindo do cenário internacional para o cenário doméstico brasileiro, e aqui não estou falando especificamente dessa reação da Bolsa e queda do dólar, mas me referindo aqui àquele dado da inflação que eu mencionei, eu disse a você que trabalha muito aí a política monetária, quer dizer, você acha que esses sinais resistentes da inflação estão preocupando o Banco Central ou não? Devem preocupar ou não? Primeiro, dizer o que o Banco Central está vendo. Em relação ao aumento da inflação que está acontecendo, eles acham que é uma questão temporária e que ela vai reverter. Ou seja, não é necessário aumentar os juros ou ter uma política monetária contracionista para reverter este aumento de inflação que eles acham que é temporário. Está sendo provocado em alguns setores, alimentos, em alguns bens e serviços, mas que deve reverter nos próximos meses. Vários diretores do Banco Central, o Fábio Kansuki, o próprio presidente do Banco Central, têm destacado o caráter temporário do que eles acham deste choque inflacionário. Eles acham que é um choque inflacionário temporário e não permanente. Em termos da ata do Banco Central, que foi divulgada na terça-feira passada, estava claro que nos dois cenários que eles tratam, a inflação para este ano, 2020, para o ano que vem, 2021 e para 2022, a inflação ficaria, digamos, abaixo do que seria a meta de inflação. No caso do segundo cenário, que os juros ficam constantes, a inflação encostaria, em 2022, no teto, na meta de inflação, desculpe. Mas, de qualquer forma, a percepção que eles tiveram foi que a inflação estaria bem comportada de forma estrutural, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista, ainda quando a gente tenha este surto temporário de inflação. Então, eles não tratariam isso, não precisariam de ter uma intervenção por causa deste choque que eles acham que é temporário. Os outros dois pontos que eles destacam é que eles acham que existe uma probabilidade ainda de reduzir os juros, mas essa redução, essa probabilidade é muito, muito pequena. Então, eles enfatizaram nesse aspecto, reduzindo a probabilidade de reduzir os juros, mas ainda não eliminaram, parte do mercado não eliminaram. E, por outro lado, eles mantiveram a sinalização de que eles vão manter os juros em 2% durante um bom período. Então, a história do Forward Guidance, eles mantiveram. Então, se a gente vai analisar a decisão do Banco Central, a gente vê que eles tiveram sangue frio. Ou seja, eles veem a inflação como temporária, e eles acham que o risco fiscal, que é o principal risco, que pode afetar, digamos, a taxa de câmbio e a inflação, ainda não constitui o destaque para mexer na inflação. Então, eles continuam mantendo um Forward Guidance, ou seja, sinalizando uns juros baixos por um bom período de tempo. É claro que, então, essa que foi a decisão. Analisando, digamos, agora como uma analista externa. Eles tiveram sangue frio. Eles mantiveram uma política, digamos, menos dura, monetária. Ou seja, sinalizaram de que estão dispostos a correr o risco da inflação subir, deste surto inflacionário que a gente está tendo agora, não ser tão temporário quanto eles esperam. Mas estão tendo, vão correr esse risco. Estão dispostos a correr o risco de, se no futuro não der certo, digamos, a revisão da decisão que eles tomaram duas semanas atrás possa estar errada. Então, estão mantendo o sangue frio. Provavelmente, o mercado não reagiu mal. O mercado, na verdade, não reagiu à ata do Banco Central. Isso é um bom sinal. Ou seja, o mercado, de alguma forma, considera que assumir o risco de manter os juros baixos continua sendo uma boa aposta. Mas é claro que uma aposta mais arriscada do que a gente tinha dois ou três meses antes. Queria só fazer uma observação sobre esse ponto específico do... Só uma coisa pontual, depois já passo no grão. Vou me alongar agora. Esse ponto específico do lixo, dos juros, como é que reagiram, eu queria chamar a atenção ao seguinte. Hoje está havendo, e isso não mudou depois dessa ata, porque a ata não influiu nos juros. Ela foi de rigor ignorada pelo mercado de juros futuros. Nós estamos vendo, já há algum tempo, e cada vez de forma mais acentuada, uma coisa preocupante, que é o seguinte. A gente tem, de um lado, análises otimistas, como essa do Banco Central, que o Lixo descreveu, e que são muito aderentes ao relatório Focus, que é aquele pesquisa semanal que o próprio Banco Central faz junto a todos os 100 analistas e tal, consultorias, etc., que tem mantido um cenário básico, ainda que com risco, um cenário básico bem comportado para a economia, para a inflação e tudo mais. Isso entra em total descompasso com o comportamento do mercado financeiro, os juros, e eu estou me referindo aí não só, estou me referindo aos juros curtos, que tem mais a ver com a expectativa de inflação e a função reação do Banco Central a uma inflação eventualmente pior. Eu estava olhando os dados atuais dos juros curtos, de um, dois e três anos, e fiz o seguinte exercício. Qual é a taxa de juros selic que está implícita nessas projeções de juros, nos juros futuros do mercado para esses próximos dois, três anos? E eu fiz o seguinte cálculo. Quando a gente pega os juros de um ano no mercado financeiro, o SWAT para EDI de um ano, o que quer dizer isso? É a taxa de juros média de hoje até 12 meses, que é uma próxima taxa selic esperada pelo mercado. Essa taxa, eu digo para os próximos dois meses, a contar de hoje, portanto, a média de hoje até daqui a dois meses, até novembro, início de novembro do ano que vem, é 3%. Agora, se você pega não a taxa do mercado para dois anos, mas a taxa do mercado que está implícita para o segundo ano, ou seja, o período que vai de novembro do ano que vem, de 2021 a novembro de 2022, a gente faz isso por interpolação, a gente vê que a taxa precificada para a selic média, lá na ponta, a selic média entre novembro do ano que vem e novembro de 2022, que seria o último ano do governo Bolsonaro, já está em 6,2%. Então, estou querendo dizer que há um descompasso imenso entre essas projeções bem comportadas e o temor do mercado que está sendo precificado nos juros futuros, que, claro, não são uma previsão, um estripicenso da inflação, são uma inflação embutida em um prêmio de risco, ou seja, como estão vendo o cenário brasileiro como arriscado. Então, a taxa selic que o mercado precifica, não o que os analistas dizem em seus questionários, o que respondem ao Banco Central, é que a taxa selic média entre novembro do ano que vem e novembro de 2022, 2,6,2%, partindo de 2,1%, que é um cenário péssimo, na verdade. E, só para acabar esse ponto, e aí saio e depois volto mais à frente, se a gente faz o mesmo exercício para o terceiro ano especificamente, novembro de 2022 e novembro de 2023, a taxa selic média seria, nesse período, de 7,8%. Então, ela sairia de 2 para 3, como média nos próximos 12 meses, para 6,2% como média nos 12 meses seguintes, para 7,8% no terceiro ano, a vontade de hoje. Então, é um cenário que mostra o grau de enorme incerteza na economia brasileira, que é claro que é um dado muito ruim quando a gente pensa reflexo disso, na atividade econômica para frente, etc. Então, eu queria só chamar a atenção para esse descompasso entre a análise bem comportada do Banco Central, que é aderente, coerente com focos, e o que o mercado está precisando. Isso mostra também, Caio, o que eu falava sobre o sangue frio do Banco Central, porque o Banco Central está fazendo uma aposta contra essas posições financeiras. Ou seja, o Banco Central tem na sua frente um cenário bem comportado para o nível de inflação que a gente não está vendo lá nos preços dos ativos financeiros. Ele não está conseguindo convencer o mercado do seu cenário. É, o problema é... O Caio falou aí dos juros que ainda estão muito altos, mas, quer dizer, a novidade dessa semana foi a queda desses juros. Esses juros que eu falei agora são depois da queda. Sim, depois da queda. São de ontem. Não, depois da queda. Eram maiores antes. Mas antes vinham subindo, agora houve uma queda. Houve uma... Está havendo uma trégua. Uma semana e meia de trégua. O dólar caindo, os juros futuros caíram, a Bolsa subiu espetacularmente e a nossa questão fiscal que a gente tem discutido, não é, Margarida? Tivemos uma trégua nisso. É uma trégua que é uma trégua, como o nome está dizendo. É apenas uma trégua, porque, por exemplo, hoje quase que há certeza absoluta que o Congresso não vai votar o orçamento até o dia 31 de dezembro, como ele tinha que votar para o ano que vem. Então, isso já coloca mais uma dose de incerteza sobre a questão fiscal, sobre aquilo que a gente vem falando sempre. A sustentabilidade da dívida pública, encaixar o programa Renda Cidadã, que é necessário. Enfim, é mais incerteza que a gente tem. E, para aqueles que não sabem, a nossa lei diz que, em princípio, se o orçamento não for votado até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao ano do orçamento, o governo executivo só pode gastar, a cada mês, até o orçamento ser votado, 1,18 avos das despesas que estão programadas no projeto de lei orçamentária, que precisa ser votado pelo Congresso para vir a lei. Então, na verdade, nós temos aí um quadro muito sombrio. tudo o que o Licha colocou em relação à aposta do Banco Central, o Banco Central acho que também não podia ser diferente, ele não pode botar mais lenha aí nesta história. Então, é claro que tem esse sangue frio do Banco Central, tem por detrás a hipótese de que o Banco Central está achando, está dando um benefício aí da dúvida em relação à solução da questão fiscal. porque se nós temos aí uma alta de inflação, uma parte dessa alta tem a ver com a pressão cambial que a gente vem sofrendo e que está batendo no preço dos alimentos, que tem a ver com o preço de commodities e tal, se uma parte disso é câmbio, qual é a nossa grande possibilidade e aposta? É que o câmbio agora vire ao contrário, quer dizer, que a gente sofre uma apreciação cambial para reverter esse choque de custo. Então, algo que foi um choque e que teve que ser absorvido por algumas cadeias produtivas, vai ser um prêmio lá na frente para esses. E aí fica tudo mais ou menos no mesmo lugar, não teremos repique inflacionário e a inflação ficou para trás. Mas, para o câmbio cair de uma forma mais sustentada, porque o que a gente está vendo podem ser apenas soluços, isso implica na solução do equacionamento, não é a solução fiscal, mas algum equacionamento, algum sinal de que vamos conseguir manter aquele estímulo fiscal mínimo, mas com o guarda-chuva de alguma regra que, terminado isso, ela volta a funcionar a pleno vapor. E é isso que está faltando. E a gente não vai ter essa definição tão cedo. Então, a gente vai ter muitos soluços daqui para frente, sim. Bom, então, para encerrar esse podcast de hoje, nós falamos bastante dos impactos extraordinários da vitória do Biden nos mercados, mas vamos dar, então, vamos encerrar com alguns números sobre o Brasil. Que números chamaram mais a atenção de vocês aí aqui no mercado brasileiro? Acho que no brasileiro a gente teve uma espetacular melhora num prazo muito curto, na pós-eleição do Biden, de indicadores de condições financeiras. A Bolsa de Valores subiu, pegando já o dado de hoje, estava subindo no acumulado do mês em torno de 12%, um pouco mais que o S&P lá nos Estados Unidos, que está um pouco abaixo de 10%. Uma Bolsa, uma reação muito vigorosa. O dólar caiu de... Estava lá beirando, 5,75, por aí, e caiu para... Agora de manhã estava 5,36, a hora que nós olhamos antes de gravar o podcast. Então, uma queda espetacular. Os juros futuros também caíram um pouco em todos os diferentes prazos. O que caiu mais foram os juros mais longos, de 10 anos. Caíram de 8,3 para 7,8. É um juro muito alto, mas tudo isso para mostrar como é que foi um impacto muito expressivo. É claro que isso aí são efeitos... Tem um dado também interessante, Caio. Sim, diga. O Craigie Default Swaps, ele estava cotado, que é uma medida de risco país, ele estava sendo cotado a 202,1 pontos base no dia 5 de novembro, e hoje está sendo cotado a 167,3, ou seja, uma queda de quase 40 pontos base. 0,4 pontos percentual. É muito impressionante. É muito impressionante. O ponto que a gente queria destacar, é só para fechar, que esses resultados, a direção deles era esperada por nós, na verdade, mas foi muito além... A intensidade não era esperada, foi muito forte isso tudo, que aconteceu em um prazo tão curto. Claro que teve o efeito de ontem da vacina, mas já vinha, os ex-indicadores já vinham todos, melhorou muito até... Não foi a vacina, foi mais ligados à eleição do Biden, a virada e a diminuição da aversão ao risco no mundo, na verdade. Agora, é claro que, só para encerrar, ninguém tem dúvida que, num horizonte mais longo, de algumas semanas ou meses, vamos entrar de novo na questão central, que é o cenário doméstico, que é a variável central, que vai dizer para onde vão as nossas condições financeiras, juros, câmbio, bolso. Mas não podia passar em branco o fato de que o impacto foi tão poderoso, mais até do que a gente imaginava, dessa virada do quadro internacional a partir da eleição americana. Voltamos, então, na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho